No curso do Saber Direito dessa semana você aprende sobre filosofia do direito e a modernidade. Quem fala sobre o tema é o professor e advogado Rocine Correia, agora no Saber Direito. Mais uma vez estamos juntos em busca de uma aproximação que, por contraste, estabeleça semelhanças e diferenças entre o Barão de Montesquieu e Jean Jacques Rousseau, sob um signo de um fio condutor que nos remete às três revoluções que formaram o mundo moderno. A Revolução Gloriosa de 1688 no Reino Unido, a Revolução da Independência dos Estados Unidos em 1776 e a Revolução Francesa de 1789, que é a consumação jurídico e política da construção do mundo moderno. Essas três revoluções interligadas, referenciadas entre si, vão conduzir a um patrimônio jurídico-político que configura, em definitivo, a geração de uma arquitetura jurídica e política que responderá pelo mundo moderno em sua dimensão normativa e institucional. E é preciso que nós compreendamos que o Barão de Montesquieu e Jean Jacques Rousseau, ambos estão vinculados a este terceiro processo, a este terceiro momento, que é o do advento da Revolução Francesa. Nenhum dos dois testemunhará a Revolução. Ambos morrerão antes que ele aconteça, mas ambos estão intimamente vinculados aos momentos de preparação deste grande acontecimento histórico-político de repercussão mundial. E, entre eles, há profundas diferenças e algumas convergências. O espírito de comunidade que os vinculou foi o fato de que ambos estavam integrando um grupo de pensamento reconhecido como iluminista, mas foram iluministas segundo as suas circunstâncias. Que circunstâncias são essas? Quanto ao Barão de Montesquieu, Luís Secundar, Barão de Montesquieu, as circunstâncias são de alguém egresso da nobreza da terra, educado para ser bacharel em Direito, que estudou na Universidade de Bordeaux e na Universidade de Paris, e que terminou formado pela Universidade de Bordeaux e que se tornou herdeiro de uma baronia, porque o seu tio, o Barão de Labrede, de Montesquieu, morreu e ele se tornou, afinal, o seu sucessor nos vinhedos, na baronia e na presidência do parlamento. Montesquieu é alguém, portanto, egresso da nobreza da terra e que vai refletir aquela que seria uma regra geral da sociologia do conhecimento, mais tarde estabelecida por Karl Mannerheim, segundo a qual o lugar social de quem pensa integra o conteúdo do seu pensamento. Marão de Montesquieu, ele é um aristocrata que, por mais que avance e estabeleça este diálogo com o liberalismo, terá raízes nos privilégios feudais e esta ambiguidade marcará, em definitivo, o seu pensamento. Marão de Montesquieu começa a sua trajetória intelectual, sobretudo como escritor literário. Em Paris, lançará a sua novela, Cartas-Peças, de extrema singularidade, porque é escrita através de cartas e sobre cartas, e com uma temática que, agora, com a continuidade desta incompreensão de modelos civilizatórios entre Oriente e Ocidente, continua mais do que atual na crítica que realiza relativamente à incompreensão desses dois olhares, desses dois modos de vida ao Oriente e ao Ocidente. Mais tarde, o barão de Montesquieu, já havendo vendido a presidência do parlamento e arrendado, em grande medida, os seus teres e seus haveres, e feito um casamento de razão que o tornou um homem senhor de extraordinários cabedais, se estabelece em Paris e vai ser um viajante que conhecerá vários mundos e que terá a possibilidade de, ao querer se sentir súdito em uma monarquia constitucional, por exemplo, viver durante certo tempo na Inglaterra, porque está resolvido com a sua parentela do ponto de vista material, podendo se dedicar àquilo que lhe interessava no mundo. Viagens, aquisição de obras eruditas, criação de uma obra intelectual, que terá momentos múltiplos e expressivos. Montesquieu é autor de um extraordinário livro em que ele explica o mundo romano, razões da grandeza e da decadência do mundo romano, e será, sobretudo, o autor do Espírito das Leis. Relação de Montesquieu com o direito. Alguém que, na faculdade de direito, tem dificuldade de convivência com a forma segundo a qual se ensinava a matéria, que era uma forma legalista, que não contemplava uma dimensão qualitativa, valorativa do direito, e ele termina convencido de permanecer na faculdade de direito, mas relata mais tarde que descobriu uma técnica de sobrevivência diante da esterilidade das aulas normativistas. é buscar descobrir qual o espírito da norma que estava sendo versada pelo mestre. Significa dizer, ele está preso a uma regra que advém da exegese religiosa, que está, se eu não me engano, na segunda epístola de Timóteo, de autoria de Paulo, que diz, a letra mata, mas o espírito sobrevive. E é, na verdade, essa perspectiva do espírito, mais do que da letra, que interessa a Montesquieu quanto ao direito. E ele, a partir dos bancos escolares, estará criando, na verdade, a semente mais remota do seu método, que vai levá-lo ao espírito das leis. O que significa isto? Significa que Montesquieu, irresignado com uma reivindicação renascentista de que a lei é a vontade do rei, vai propor uma visão nova e diferenciada do direito. Em que consiste essa visão? Esta visão de Montesquieu consiste em uma revolução metodológica que vai explicar, de distinta maneira, o direito e a sua dimensão normativa. O pressuposto qual é? A lei é tudo, menos a vontade do rei. Trata-se de um engano, de um logro, de um equívoco. E Montesquieu vai em busca de uma explicação complexa da lei, que ele define como relações necessárias que derivam da natureza das coisas. Que são as leis? São relações necessárias que derivam da natureza das coisas. Mas de que coisas Montesquieu está falando? Está falando, na verdade, de economia, de história, de política, de clima, de psicologia social, de tradição, de costume. E está dizendo que a lei deriva de maneira complexa dessa congeminação de fatores. Metodologicamente, Montesquieu trabalha com um conceito que é de pluricausalidade, ou de concausas. O que ele quer dizer com isso? Que um fenômeno social jamais é produto de uma só causa, que é uma pluralidade de causas que trabalham para a sua produção. É como se nós pudéssemos dizer que a lei também é um destes fenômenos sociais, é pluricausais, resultante de concausas e causas concomitantes. Na lei estão presentes a economia, a política, a história, o clima, a psicologia social, a tradição, o costume, definindo a sua forma e o seu conteúdo. E esta é a perspectiva diferenciada de Montesquieu, que vai dizer mais tarde que o seu livro, Espírito das Leis, é um filho criado sem mãe. O que ele quer dizer com isso? Que esse livro, metodologicamente, não tem precedentes. Montesquieu, o homem cauteloso, tinha o que perder e revela a ambiguidade de alguém que está vinculado ao antigo regime e seus privilégios, e que tem uma consciência que namora com o liberalismo, que é, na verdade, a negação do antigo regime, a postulação da nova ordem, que ele quer, mas não quer por inteiro. Montesquieu, então, a partir daí, vai avançar na direção da definição do que é Espírito das Leis. Ele vai buscar uma explicação que permita compreender, de maneira objetiva, por que, do ponto de vista da vigência e da eficiência, duas leis criadas no mesmo tempo, respondendo à mesma matéria, advindas do mesmo corpo legislativo, podem ter dois destinos. Uma, se tornar vigente e eficaz e se transformar, inclusive, em uso e costume, e outra, se tornar uma lei vigente, mas sem eficácia, que jamais permitirá que seja uso, jamais permitirá que seja costume. Qual é a química deste processo? Ele aproxima a lei da consciência social. A lei que se torna vigente e eficaz e se transforma em uso e costume é aquela que está conectada, que tem uma sintonia fina com a consciência social. A lei que se torna vigente e ineficaz, que não se torna uso e costume, é aquela que colide com a consciência social. É como se Montesquieu dissesse, Eureka, eu descobri o segredo da lei. O espírito da lei deriva, em última instância, da sintonia ou da dissonância com a consciência social. É a consciência social que responde, em última análise, pela lei, que é produto dessas circunstâncias complexas. Esta perspectiva de Montesquieu vai levá-lo a, primeiro, publicar seu livro sem registro de autoria, na Suíça, depois verificar toda a polêmica criada em torno do espírito das leis e, só mais tarde, realizar uma edição em que ele responda pela autoria do livro, combatido profundamente por jansenistas, combatido profundamente por jesuítas, contestado pelo pensamento do antigo regime. Montesquieu, entretanto, ao avançar nesta visão nova e diferenciada da lei, ao criar uma teoria da lei distinta da tradição renascentista, que a tinha como expressão da vontade do rei, ele estará demarcando uma singularidade e essa singularidade vai fazer com que ele responda por uma percepção de si mesmo muito diferenciada, porque alguns o terão como liberal e radical e progressista e revolucionário, outros o impugnarão como qualquer coisa semelhante a estes enunciados e verão nele um conservador, um reacionário, alguém que não ultrapassa o antigo regime e que busca preservar os seus privilégios. Qual Montesquieu é verdadeiro? Arrigou todos estes, há elementos de tudo isso no pensamento de Montesquieu, em virtude de sua ambiguidade, de um mobre vinculado ao antigo regime e seus privilégios, com uma consciência razoavelmente avançada, que não quer o absolutismo, quer a monarquia constitucional. E esse modelo da monarquia constitucional, Montesquieu, Montesquieu foi bebê na fonte, o seu espelho é o Reino Unido e a Revolução Gloriosa de 1688 e o que ele pretende é trazer para o continente e universalizar no espaço civilizatório esta circunstância. Um dado peculiar do pensamento de Montesquieu é a sua vinculação das instituições jurídicas e políticas a ideia de clima, que não é uma novidade porque já está presente em Tucídides, historiador grego. A retomada de tudo isso por Montesquieu, entretanto, serve às circunstâncias de uma Europa que se projetou oceanicamente e está buscando a hegemonia sobre o mundo conhecido. Serve porque este mundo se dividira em nações e colônias e à luz da ideia de que o clima pesa nas instituições jurídicas e políticas de maneira etnocentrista, eurocentrista, Montesquieu vai poder advogar uma ideia falsa e ideológica de que há povos do frio e há povos do calor, de que os povos do frio têm a vocação da liberdade, os povos do calor têm a vocação da servidão, de que o espaço civilizatório está referenciado pelos povos do frio com a vocação da liberdade, restando aos povos do calor com a vocação da servidão, se quiserem ter algum curso civilizatório, se deixarem conduzir, se deixarem administrar, se deixarem referenciar pela autoridade dos povos do frio. Isso é a própria legitimação da ideia de colonialismo. Montesquieu, Montesquieu, nesse sentido, é um ideólogo do processo civilizatório vinculado aos povos do frio e da liberdade, condenando os povos do calor e da servidão ou a um estatuto puramente colonial ou a um estatuto colonial que lhes empreste algum sentido civilizatório, se eles referenciarem a sua servidão e a tornarem voluntária. E a ideologia a favor da Europa e de sua hegemonia sobre o mundo. Este é o argumento do barão de Montesquieu. De Montesquieu, há de se dizer, entretanto, que ele representa em si mesmo uma revolução metodológica no tocante ao pensamento jurídico, porque Montesquieu, ao escrever o espírito das leis, ao escrever a razão da grandeza e da decadência dos romanos, o que ele estava criando? Ele estava criando a sociologia jurídica. Montesquieu é formado na Universidade de Bordeaux, Universidade de Bordeaux que abrigou o primeiro curso de sociologia jurídica proferido por Hermann Dirkheim, ou Durkheim. Montesquieu, afinal, que nestas circunstâncias representou alguém que, antes que existisse sociologia geral, havia criado uma sociologia especial, a sociologia jurídica. Mas eu vou fazer uma parada para que eu tenha a oportunidade de enriquecer esta argumentação com uma pergunta de um dos nossos alunos. Por favor. Gostaria de saber qual o sentido da visão da liberdade no Barão de Montesquieu. Valiosa pergunta referente à questão da liberdade no pensamento de Montesquieu. A liberdade é uma temática intemporal da filosofia jurídica e política. Hegel, filósofo alemão, nos ensinará que liberdade é a consciência da liberdade, de que só o homem pode ser livre. Em Montesquieu e suas sutilezas, há duas liberdades. Montesquieu distingue a liberdade antiga da liberdade moderna. Porque Montesquieu, nobre que era, barão que era, enraizado nos privilégios do antigo regime, é temeroso em relação à liberdade igualitária que está sendo cada vez mais reivindicada. E a impugna diz que entre a liberdade antiga e a liberdade moderna, ele já escolheu a liberdade antiga, que ele é contrário à liberdade moderna, que é essa liberdade de estatuto igualitário, que sinaliza para o advento de uma sociedade democrática e Montesquieu aristocrata. A liberdade antiga à que ele se reporta e à qual ele está afeiçoado é uma liberdade restritiva. Porque a liberdade antiga é a de um mundo de senhores e escravos. Liberdade para os mais iguais, liberdade para os patriciados do tempo, para as nobrezas da terra, com as quais Montesquieu preservou um sentido identitário. Tanto é verdade que, ao final da vida, ele se perguntará o que é o povo e para que serve o povo. O povo era o terceiro Estado. O primeiro Estado era a nobreza, a qual ele pertencia. O segundo Estado era a igreja. O terceiro Estado era o povo onde estava a burguesia e os demais estamentos, as demais castas, as demais classes sociais. E ele responderá de maneira reveladora. O povo é excelente para saber quem será o seu senhor. O povo jamais poderá governar. É um embargo à emergência política e administrativa do povo que ele quer conduzido, para sempre conduzido, numa monarquia de natureza constitucional. Porque o que Montesquieu não era, era absolutista. O que Montesquieu era, é um liberal de natureza conservadora. Nós podemos, portanto, compreender que estamos diante de um pensador complexo que vai estabelecer um ideal liberal de fundo conservador marcado pela ideia de estabilidade das instituições jurídicas e políticas. Montesquieu é aquele que quer reconfigurar o mundo porque ele é parte de um instamento social ou da nobreza da terra que, na França, está colidindo profundamente com o absolutismo dos reis. A realeza e a nobreza estão em dissídio na França de há muito, né? E entre a realeza e a nobreza, ele é partidário da nobreza e, à luz da experiência da monarquia constitucional derivada da Revolução Gloriosa de 1688, ele que for viver como súdito na Inglaterra, ele quer, para a sua França e para a Europa continental, também o modelo da monarquia constitucional, que é uma monarquia que vai estar magnificando a norma, por isso a monarquia é constitucional, a norma constitucional é norma de organização da sociedade e minimizando a dimensão do absolutismo do poder, para que o poder exista, mas não seja absolutista, para que o poder, rarefeito, minimizado, se submeta à direção normativa da Constituição, para que o príncipe passe a ser um príncipe juridicamente responsável, respondendo civil e criminalmente pelos seus cometimentos, porque, até então, o que se tinha, segundo a tradição absolutista, era a herança de uma perspectiva de upiano, segundo a qual o príncipe era irresponsável juridicamente pelos seus atos. A teoria de upiano, qual era? A de que o rex, o rei, estabelecia a lex, o lei, para disciplinar o populus, o povo. A lei funcionava, portanto, do rei para baixo, tendo em vista disciplina do povo. Não poderia funcionar para cima, envolvendo o rei e limitando ou disciplinando. Era para a disciplina do populus, do outro, não a disciplina do próprio rei. E esta tradição romana de upiano vai, rede viva, e está presente no pensamento renascentista, sendo um dos argumentos em favor do absolutismo, dos príncipes que vai se desdobrar século após século e chegar a Montesquieu. Montesquieu é apóstolo de quê? Montesquieu é apóstolo da ideia de que a monarquia deve sobreviver, mas deve ser constitucional. A monarquia constitucional deve exprimir a divisão de poderes, que é uma temática que ele vai buscar em John Locke, estabelecendo o ideal das chamadas três potências, a potência que legisla, a potência que julga e a potência que executa, estabelecendo aquela clássica assimetria de que esses poderes são harmônicos e independentes entre si, não devendo existir invasão de competência entre eles. De tal sorte que esta arquitetura jurídico-política de Montesquieu cautelosa, cuidadosa, revelará que convidado para participar da confecção da enciclopédia, o grande livro dos iluministas em 35 volumes, para ali escrever os seus verbetes políticos e explosivos, e sujeitos à censura e as recidivas do autoritarismo do antigo regime, cauteloso que era, Montesquieu declina do convite e só escreve um verbete para a enciclopédia, que se chama Do Gosto, publicado também hoje como livro autônomo, em que ele vai versar uma temática estética, tentando, sobretudo, estabelecer critérios compreensivos do usufruto da pintura da modernidade, dessa dimensão cromática e plástica da modernidade, que é, na verdade, reconheçamos, uma temática muito mais light, como se diria hoje, à margem da possibilidade de repressão, da possibilidade de censura, da possibilidade de criar em seu desfavor um ambiente político que pudesse levá-lo, inclusive, à condenação à morte. Quem escreverá os verbetes políticos da enciclopédia? Luiz Chavalier de Jocu, que será o mais ativo dos iluministas, que substituirá Montesquieu neste desafio, nessa competência, de estabelecer a visão liberal e progressista das temáticas jurídicas e políticas. Montesquieu, portanto, estabelece essa silhueta ambígua e a maior das acusações que lhe farão é de que ele é espinozista. Significa o que é isto? Partidário das ideias de Baruch de Spinoza, o filósofo português-holandês do século precedente, perseguido e condenado e, aliás, injustamente por ser acusado de ter uma visão materialista do mundo, por estar, por suposto, dessacralizando a transcendência e identificá-la com a imanência. E ser espinozista significa o que em Montesquieu? Se sujeitar aos rigores da censura do Tribunal do Santo Ofício da ameaça, inclusive, de parar na fogueira. Ele quer da silente e o espinozismo consiste em que? Na explicação material da lei, na explicação material da ordem jurídica, desde que ele avinculara a história, a economia, a política, ao clima, à tradição, ao costume e à consciência social. Isto que seria o suposto espinozismo de Montesquieu, uma explicação material da legalidade, resultante desse diálogo complexo, desse conjunto de concausas e não da vontade unilateral do rei, absolutista. Porque Montesquieu quer tudo menos realeza absolutista, que é monarquia constitucional. Montesquieu é tudo menos um revolucionário integral, um liberal de fundo conservador que quer uma harmonia do mundo à semelhança da produzida pela Revolução Gloriosa em que tradição e modernidade possam conviver. Contrastando com o barão de Montesquieu, Charles Luiz de Secondá, como eu lhes disse no começo dessa exposição, mais tarde, o barão de Montesquieu e Labrede, contrastando com o barão de Montesquieu, nós temos a figura de Jean-Jacques Rousseau, que é precisamente quem? Jean-Jacques Rousseau é um suíço francês nascido em Genebra de famílias de origem francesa, nascido na pequena burguesia urbana vinculada a uma tradição relogioeira e que vai ter um destino no mundo bastante diferenciado relativamente ao barão de Montesquieu. Herdou que privilégios Jean-Jacques Rousseau de nenhuma espécie, que raiz existia no antigo regime, nenhuma. Como viveu a vida em busca de certeza ou experimentando a segurança como barão de Montesquieu? Não. Jean-Jacques Rousseau veio viver a vida como aventura e a vida como aventura começa para si desde o seu nascimento. A mãe, jovem mãe de Jean-Jacques Rousseau morre com o seu nascimento. Já encontra no mundo um irmão mais velho e que é um irmão que em breve tempo desaparecerá de sua vida. O irmão perdido de Jean-Jacques Rousseau um dia irá à esquina comprar bombom e desaparecerá para sempre da existência da família. E Jean-Jacques Rousseau termina criado até seis, sete anos por uma tia e pelo pai mas o próprio pai se afastará de sua vida diante de um acontecimento havido em Genebra na cidade e estado na qual existe uma regra de que o cidadão que tiver alguma altercação como militar ou que esteja ali cumprindo função dessa natureza será expulso da cidade e do enfrentamento do pai de Rousseau como militar em que os dois terminam por ser feridos resulta a sua expulsão de Genebra e Rousseau vai ser entregue aos cuidados de familiares viverá com os avós viverá com os tios e começará a desenvolver o mal-estar diante de suas circunstâncias que o levará a seminários evangélicos e a seminários católicos decidindo-se por viver a vida como aventura ainda na adolescência diante de uma descoberta de que a tia que termina por criá-lo que tem um filho de sua idade na medida em que os dois vão chegando na adolescência vai pré-figurando e confirmando destinos distintos para o filho e para o sobrinho levando o filho ao mundo do saber para que tenha um grande destino destinando o sobrinho ao mundo do fazer para que tenha qualquer destino e esse sentimento de tratamento desigualitário fere Rousseau e ele parte para a aventura do mundo onde aprenderá diversos ofícios não se fixará em nenhum deles o que Rousseau mais gosta de fazer no mundo ler ler e ler escrever 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 porque aos 6 7 anos já praticava profundamente a música e a leitura música estimulada pela tia leitura estimulada pelo pai relata ele que com 6 7 anos já ler em companhia do pai toda a obra de Plutarco das vidas paralelas e os dois eram viciados na leitura de romances e é esse hábito que ele leva para o mundo com o sentimento de que o mundo lhe reconhecerá os méritos que basta que ele encontre os grandes cenários e tenha as merecidas oportunidades que o mundo vai ser para si uma realidade florescente diante do argumento de que ele é portador que argumento é este ele tem uma explicação para os grandes males do mundo e tem a seu juízo o remédio para mitigá-los mas eu estou em face da oportuna pergunta de um aluno que quero ouvi-la para vinculá-la a nossa narrativa por favor quais os males do mundo que o falso contrato social legalizou segundo o pensamento Rousseau os males do mundo para Rousseau estão na propriedade e na desigualdade num livro que Norberto Bob reputa uma obra-prima Jean Jacques Rousseau descreve um dia de sol esplendoroso em que um bando caminha diante de um trigal fértil e o mais forte dos integrantes deste bando apontando para este cenário luminoso declara determina isto é meu e diante da sua força ele consegue realizar uma façanha cercar o trigal e submeter a sua vontade todo o grupo todo o bando neste momento emblemático neste ponto de inflexão Rousseau declara que o destino da humanidade terá mudado porque ali se terá criado simultaneamente a propriedade isto é meu não é do resto do bando não é do resto do grupo não é do resto da humanidade e diante da propriedade o mundo se desiguala porque um é proprietário os demais são não proprietários significa dizer derivou da propriedade isto é meu a desigualdade social de um mundo que ficou demarcado entre o proprietário e os não proprietários então os males do mundo são propriedade e desigualdade Rousseau considera que o falso contrato social é aquele que nasce destas realidades propriedade e desigualdade legalizando a ambas e estabelecendo uma ordem jurídico política cercada de privilégios em detrimento do que ele reconhece como os verdadeiros interesses da humanidade o falso contrato social é um contrato social concentracionário absolutista autoritário sustentado na força e não na legitimação que não tem se não em torno de si razões de estado favoráveis aos detentores de privilégios hereditários fundados em que? fundados na propriedade e na desigualdade que para sobreviverem colocam homens sob ferros em toda parte estes são os males do mundo para Rousseau e o argumento justo filosófico de Jean-Jacques Rousseau é a procura de uma resposta para a superação destes males do mundo a propriedade e a desigualdade como é que nós podemos encontrar o fio condutor do pensamento de Rousseau há dois livros exemplares na pluralidade de obras de Jean-Jacques Rousseau que tem também diante de si uma multiplicidade de talentos Jean-Jacques Rousseau é romancista Jean-Jacques Rousseau é poeta Jean-Jacques Rousseau é teatrólogo e brilha nesses que fazeres ele é o fundador do romantismo com a nova Heloisa é compositor clássico que fascina o rei de França que lhe oferece uma pensão vitalícia que ele recusa porque não quer perder a sua liberdade é alguém que escreve peças teatrais levadas a palco e festejadas em seu tempo especial na França mas que se volta para a filosofia jurídica e política de maneira decisiva e há pelo menos dois livros que são essenciais porque no primeiro deles discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens o que Rousseau faz ele realiza a narrativa da história do que foi a história do que foi é a história do processo evolutivo e organizacional da sociedade em seus diferentes momentos materiais até que se chegue ao mundo da propriedade com as civilizações que em diferentes momentos vão se esboçando até que se chegue a essa cristalização do falso contrato social que exige uma saída e essa saída se encontra onde? na outra grande obra de Jean Jacques Rousseau que é na verdade do contrato social que é a história do que poderia ter sido se o discurso é a história do que foi o contrato é a história do que poderia ter sido por que poderia ter sido porque na visão de Rousseau seria se a burguesia tivesse compromisso substantivo e veraz com os ideais de que é portadora ele desconfia dessa atriz histórica e é singular sob essa perspectiva em meio aos iluministas que estão cercados de expectativas quanto a veracidade dos ideais burgueses a história do que poderia ter sido é o que? é a busca do estabelecimento do verdadeiro contrato social e o verdadeiro contrato social em Rousseau significa o que? Significa entre a sociedade e o Estado de maneira particular reconhecer a soberania da sociedade da cidadania organizada daquilo que vai lhe remeter a ideia de vontade geral porque Rousseau contratualista que é tem uma visão do Estado de natureza segundo a perspectiva da bondade natural do homem onde é que Rousseau foi buscar este ideário da bondade natural do homem leitor consumado que era Jean-Jacques Rousseau criou uma relação íntima com a literatura dos viajantes que peregrinando pelas terras novas publicavam seus relatos na Europa e uma relação íntima sobretudo com a literatura dos viajantes produzida contra o Brasil e tomou fundada a notícia circunstanciada a notícia detalhada a notícia do que era a vida do índio brasileiro e a partir da imagem do índio brasileiro ele cria a visão do bom selvagem cria a compreensão singular do Estado de natureza tudo isso está brilhantemente relatado no livro do jurista brasileiro Afonso Arrino de Melio Franco que eu recomendo que se chama Índio Brasileiro e Revolução Francesa e a partir desta ideia de Estado de natureza marcado pela bondade natural a fraude à natureza humana que vai levar o homem a estar sob férias em toda parte a se corromper a deixá-lo em estado miserável consiste no falso contrato social que para ser vencido terá que sê-lo por meio de um novo e verdadeiro contrato social que só se estabelecerá como? Só se estabelecerá com o protagonismo da sociedade civil só se estabelecerá com a soberania da sociedade que deve desconfiar para sempre do poder do Estado tendo nele poder do Estado uma derivação de sua autoridade para poder controlar o Estado direcionar o Estado colocá-la a serviço do verdadeiro e autêntico soberano do povo político em última instância por isso Rousseau investe de autoridade o soberano traça a natureza da sua autoridade e define este povo político soberano como detentor de caracteres como a veracidade dos seus ideais a inflexibilidade com que ele deva ser tratado e conduzido e estabelece uma relação delicada entre indivíduo e coletividade porque Rousseau é simultaneamente apóstolo da liberdade e da igualdade e esses ideais de liberdade e igualdade representam o que? Liberdade em indivíduo e igualdade em coletividade e ele quer harmonizar esses ideais e busca fazê-los através da vontade geral em que cada um ingressa e de que cada um sai sem sair porque se torna mais forte na vontade geral concorre para a sua afirmação e se autonomizar frente à vontade geral o faz irrigado pela sua presença essa relação de indivíduo e coletividade que ele busca harmonizar em torno de liberdade e igualdade para fazer deste ator o povo político senhor do novo contrato social direcionando-o para a afirmação de ideais que possam corrigir a propriedade e corrigir a desigualdade como é que Rousseau pretende corrigir a propriedade não pela sua extinção ou sua estatização Rousseau ao contrário é ideólogo da democracia em torno da propriedade ele quer limitar a propriedade para que a regra da média propriedade seja a regra de vida e a média propriedade possa se horizontalizar e estender a sua presença no mundo fazendo com que uma democracia de proprietários organize materialmente os caminhos da vida se a sociedade que se aproximou deste ideal de Rousseau em alguma medida ela está nos Estados Unidos com o Farman que é o homem que o detentor de título de 30 hectares vai realizar a sua afirmação através do estabelecimento de uma classe média rural e este ideal de Rousseau é o ideal que ao democratizar a propriedade e estabelecer a regra de conduta do proprietário que é produtivo e não especulativo leva em tese a propriedade a se livrar do mal de origem que é a geração da desigualdade e ao se livrar do mal de origem a propriedade tem também eis o resgate de Santo Tomar de Aquino com os acréscimos peculiares que cumprir uma função social porque Rousseau é democrata social avançado e portanto ele quer a propriedade cumprindo uma agenda social cumprindo um papel social cumprindo uma missão social ideal de Rousseau de função social da propriedade por exemplo que está presente na constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e o outro mal qual é a desigualdade se ele consegue criar esta horizontalização da propriedade ele estará criando o que? também a minimização da desigualdade criando uma menor distância social um maior equilíbrio social e nessa perspectiva Rousseau entende que há duas desigualdades uma desigualdade física e uma desigualdade social que a desigualdade física é aquela da variedade da expressão do humano a altos a baixos a magros a gordos a brancos a pretos a amarelos a vermelhos todos são uma expressão do humano contra essa desigualdade diz Rousseau nada a fazer porque ela é uma desigualdade da natureza e o homem deve compreender como expressão do humano todas as suas faces entretanto a desigualdade social tem outro matiz é uma desigualdade artificialmente criada e tem que ser mitigada como é que se mitiga a desigualdade social? com uma intervenção no mundo da propriedade para que este mundo exprima a propriedade social levando aqui a diminuição das distâncias sociais a um maior equilíbrio social a inclusão de contingentes cada vez maiores na experiência da propriedade que ampliará não a desigualdade mas a igualdade entre os homens por isso que Rousseau é chamado por alguns de ideólogo da pequena burguesia de ideólogo das classes médias porque ele busca esta solução de intervenção na propriedade para torná-la social na desigualdade para torná-la mitigada e almejando um mundo de menor distância e maior equilíbrio social Rousseau é democrata que a sociedade é organizada como força movente da vida e considera que a democracia é o norte mas a democracia em Rousseau é menos representativa como foi em John Locke como foi no Barão de Montesquieu e é mais participativa em última instância Rousseau inspirará a legenda do anarquismo ninguém representa ninguém ele quer a legitimação pela participação em embargo o que se ofereceu ao pensamento de Rousseau era o de que na sociedade do grande número das grandes concentrações humanas não seria possível mais aquele espírito da democracia direta que nós encontrávamos no mundo antigo grego em particular da ágora da praça em que as tribos eram convocadas para que deliberassem a respeito do seu destino no mundo moderno não seria possível porque não haveria ágora em que coubesse a multidão as grandes massas estivessem presentes mas agora nós compreendemos que Rousseau continua sendo desafiante e marcado por uma extrema atualidade no mundo virtual do cyber espaço é possível uma democracia participativa local nacional e até mesmo universal o que falta é vontade política de estabelecê-la mas o cenário mais do que nunca está pronto para que a sociedade organizada mobilizada e participativa possa reclamar para si o advento de uma compreensão nova e substantiva da democracia porque democracia é a devolução de poderes aos geradores de poder e russonianamente há de se reconhecer que a participação é uma forma de exercício dos valores democráticos problemas do pensamento de Rousseau sim também existem porque Rousseau está marcada pela compreensão de que o novo e verdadeiro contrato social não vai se estabelecer sem adversários que adversários são esses exatamente aqueles que vão querer preservar a ordem estabelecida pelo falso contrato social e Rousseau compreende que só um fenômeno de difusão de consciência pode realizar a blindagem a proteção a cautela devido ao novo contrato social para isto ele se torna o advogado da chamada religião civil cada cidadão deve jurar fidelidade ao novo e verdadeiro contrato social e se o cidadão abjurar deste juramento nós vamos responder a essa questão depois de ouvirmos mais um aluno fazendo com que nós possamos iluminar essa nossa narrativa por meio de sua pergunta por favor Qual o papel desempenhado pela enciclopédia na difusão do pensamento liberal? Valiosa lembrança que nos revela que a enciclopédia que foi um livro em 35 volumes cercado de mapas e de séries personificou um grande e ambicioso ideal que foi o de passar limpo todo o conhecimento acumulado na história da humanidade sob um signo novo o signo dos valores burgueses e modernos referenciados pela razão o racionalismo e o cientificismo da enciclopédia são a visão moderna e burguesa de todo o pensamento acumulado pela humanidade por isso que esse livro se organizou em verbetes e para cada um desses verbetes há uma visão nova a visão racionalista a visão científica a visão positiva que exprimem estes valores burgueses que combatiam o antigo regime combatiam a escolástica combatiam os privilégios feudais em nome do advento de uma ordem liberal concorrencial e aberta segundo a qual o mundo da livre concorrência em se estabelecendo permitisse o desabrochar do indivíduo em sua plenitude com a construção de um mundo a sua imagem e semelhança indivíduo que na economia é o livre empreendedor no direito é o sujeito de direito na política é o agente da legitimação na ideologia é aquele que reclama o reconhecimento do seu centralismo do seu protagonismo histórico e a enciclopédia busca organizar esse manancial de conhecimento para colocá-lo a favor do advento da nova ordem este é o seu papel de difusão das ideias liberais e o liberalismo era a revolução em marcha nós temos entretanto que responder a grande pergunta que havíamos formulado relativamente a ideia de religião civil que é exatamente aquela que vai respaldar a nova ordem o verdadeiro contrato social e esta religião civil é a que o indivíduo devia jurar a fidelidade em abjurando qual é o remédio em abjurando qual é a consequência em abjurando qual é o tratamento de Jean Jacques Rousseau eis quando Jean Jacques Rousseau radicaliza e radicaliza dizendo que o cidadão que jurando chegasse a abjurar o seu compromisso com a religião civil que era a legitimação do novo e verdadeiro contrato social o único remédio merecido era a pena de morte o que isso significa? Significa no tocante as cautelas devida ao novo contrato social trabalhar com uma dimensão delicada e perigosa porque quando se defende radicalmente o novo contrato social por meio da pena de morte se começa a ter um receituário de possíveis remédios que são de tal maneira fortes que podem matar a própria raiz da democracia porque nós sabemos que na ordem política a manipulações possíveis e a possibilidade de falseamento de realidades que são mais aparentes do que substantivas servindo-se o príncipe de quem Rousseau recomendava que se desconfiasse sempre do expediente da pena de morte para estabelecer recidivas autoritárias totalmente contrárias ao novo contrato social e seus valores magnos de resposta à propriedade e à desigualdade o receituário de Rousseau portanto nos remete a esta perspectiva que pode conter o germe de um autoritarismo em nome da defesa da democracia e se compreende hoje mais do que nunca que democracia convive com as diferenças mais do que uma vontade única e central e majoritária mas de toda sorte dos iluministas Rousseau é o mais vivo de todos eles ambientalista que era favorável à democracia participativa que desafia o mundo marcado pela vontade de estabelecimento de um equilíbrio social maior presente nas expectativas de agora de criação de um mundo sustentável do ponto de vista do contrato natural e inclusivo do ponto de vista do contrato social eis a grande extraordinária atualidade de Rousseau que é um desafio jurídico e político permanente porque Rousseau é aquele que diz que o mundo será verdadeiramente diferenciado quando se estabelecer sobre a tradição de poder dos homens a verdadeira realidade da afirmação do poder das normas significa dizer a prova dos nove em Rousseau é o estabelecimento do poder das normas sobre a tradição do poder dos homens a vitória do poder das normas sobre as recidivas do poder dos homens em última instância Rousseau tem a prova dos nove do seu pensamento num fato jurídico político primado emancipatório das normas para mitigar o poder personalista e patrimonialista dos homens muito obrigado tem dúvida sobre o assunto então mande um e-mail pra gente saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.com www.tvjustiça.com